A equipe do Ituano, que tem um atleta envolvido aí num esquema de venda de jogos na temporada de 2022. Trata-se do atleta André Luiz, que foi denunciado pelo Ministério Público quando ele jogava no Sampaio Correia por suposta irregularidade em combinação de resultados. Suposto esquema de manipulação de resultados na Série B de 2022 do Campeonato Brasileiro. O que o Ituano fez? Afastou o jogador e, portanto, ele não joga no domingo contra a equipe do Palmeiras. Vai desfalcar a equipe. O Ituano, inclusive, fez uma nota nas suas redes sociais repudiando todo e qualquer tipo de crime à referência de corrupção no futebol e espera, com certeza, que tudo seja esclarecido e que o atleta, caso tiver algum crime cometido, possa responder.